É no meu nome ou é no seu nome? Olha lá, o... Eu... Tá aparecendo sim, caramba. A mãozinha da Band do lado, o meu nome? Ah, o íconezinho lá? Tipo, o emblemazinho? Em cima? Olha o negócio aí que eu mandei, o vídeo que eu mandei no aplicativo aí, ó. No aplicativo aí da... WhatsApp. Olha aí, ó. Não é o que parece. Espera, ó. Bela bosta. Olha aí. O convite do povo não tá aparecendo no meu elemento. Não, já, já... Eu já aceitei, mano. Ô, veio um negócio que eu mandei no WhatsApp. Não mandou nada no... Não mandou nada no grupo, não, o povo. Eu mandei negócio aí no WhatsApp aí, trouxe. Ah, pra mim? No grupo, no grupo. Ah, no grupo? Você não mandou nada, não, mano. A última mensagem foi eu que mandei. Pera aí, então... Tá carregando. Ele tá parecendo um criticador, mano. Ah, tá enviando ainda. Manda no WhatsApp, caralho. É isso? É isso? Você tá no grupo lá, dá uma olhada no seu whatsapp aí Eu sei, eu já enviei, agora enviei Porra, valeu galera, obrigado aí por fazer as boas-vindas aí todo mundo Porra, mano Esse tal do corno, eu nem sei quem é esse cara, mano Não tô corno não, mano, eu sou corvo O corno lá que tá no corno, não sei, não faço ideia É... Vem A gente faz o que não aparece na forma do clã Mas não aparece na obra de amigo Vida Agora vocês me explicam Olha o vídeo aí no whatsapp que eu envio aí no grupo O que o capitão vai fazer, olha o que o capitão vai fazer Três Dois É isso Juntos E o bordininho ficou desanimado, hein mano Eu ia cair pra dentro mesmo assim Tá certo. É você vegetariano, né? Eu sei como é que é, mano. Ser vegetariano hoje em dia é difícil, eu sei. Não, pô. Ah, tu não é vegetariano, não? Amigos Bango. Ó, o cara tem conta até no... Fóia? Sua voz tá liberada? Hã? Sua voz tá liberada? Minha voz tá liberada, pô. Beleza, você tá em live com 4 mil pessoas, tá? Ah... Eu sou visitariano. Que legal, mano. Peças de armadura com atributos aleatórios obtidos sempre terão pelo menos 10 de recuperação e terão mais chance de vir com mais recuperação. É um novo mod, né? É. Eu curti pra caramba. Agora, olha a minha manopla e olha a minha capa. Não! Tchau, gente. Não, é perk, caramba. Gestazinho. Tá muito útil, pelo menos no crisol tá bom aqui de usar, velho. Deixa eu ver. O Dan foi banido até aí. Gente, eu gostei. Manopla de estrazes. Tadadam tam, tadadam tam, tadadadam. Tadadam tam, tadadadam. Tadadam tam, tadadadam. Tadadam tam, tadadadam. Tadadam tam, tadadam tam. Tadadam tam, tadadam tam. Tadadam tam. Tadam tam, tadadam tam. Quanto é Gui? Aí pronto, qualquer conta, o Gui falou aí, ó. Só vamo ver se tu vai ter paciência pra fazer isso. Qualquer conta, sério? Isso, e essa dif aí foi oferecimento do Capitã Intruso Twitch. Pera aí. Essa não é melhor não? Vou criar um novo usuário aqui. Ah, o Guilherme falou assim, mas acho que não é um mês, é 14 dias só. Aí o menino vai comprar na hora. Tá demais, tá bom demais. Tá bom demais. Ó, antes de você deixar o proibitando... Aí tá na hora da proibitando. Então, nego, vai assim. Depois que você deixou o presentinho ali, pelo lado da minha nossa senhora, ou voz seducente, mano. Detecta um raio de 50 metros. Detecta baús ou recursos em raio de 50 metros. Seus inimigos venceram o apagado. Ah, não, só preciso de baú. Porra, mano. Tu tá rico com as lives, compra plus pro parceiro. Tô livre pro caralho mesmo, tô livre. Eu tô livre. Tô livre que eu até comprei o passe de temporada, dá uma olhada aqui. Aí, ó. O passe de temporada é só ouro, papai. E, ó. Eu tenho que ver se eu vou... Ó, a liberação pra você e como... É o mesmo pagamento da... É no final do mês. Até dia 15 do outro mês eu recebo. Ó, Glória. E sabe o que que vai acontecer, família? Uma armita pra todo mundo, velho. Não, a Glória não... Nesse caso ela não vai participar não. Mas depois ela... Ela falou que eu vou deixar o Prime. Eu tenho meu respeito, caçado. Porra, gente. Me falou isso uma vez. Agora eu to do 3. O Diggie, tá me ouvindo? Mano, eu fico... Eu fico impressionado, mano. Pra ser sincero. Como é que a mulher gosta de comer um arroz... É, parecido chiclete, mano. E ela gosta, mano. Aí eu fui comer com ela pra conhecer. Até ela me deu aquele troço lá que fica ardendo pra carai. Eu esqueci o nome daquele troço lá. Como é que é o nome? Não sei. É isso aí mesmo. Quem sabe. Quem sabe. Eu... Não, mas eu botei foi na boca do Alapaz da Sol. Eu mergulhei o bicho, velho. Mergulhei o bicho pro Caldinho. Eu falei... Porra, o Caldinho. Viu ao Cat 2, pô. Pensei que era verde tio. Pela cor, né? Vidas restantes. Eu fico fora. Eu fico fora. Porque foi. Eu fico fora. O que que me morreu, é sério? É coisa não. Quem sabe o nome do... Do negócio, né? O Thiago falou que é quem sabe o nome do negócio. O Guilherme falou que comprou o nível do passe, mas não comprou o passe. Ô, Junior. A equipe inimiga está sem reservas. Acabem com eles. Eu não sei. Só sei que o Junior comprou. O Junior é brother. É brother. É brother. Pão, mas essa DLC com 4 passe de temporada. Que intenso de um conto né? Caralho. Depois de um mês você põe dois homens na bota, depois de meia noite você põe. Lembra que eu lembro de um casal de idosos que eles eram no plan? Tem um casal de idosos que era da época do Kalixto, mas o rei não era do seu caralho. Ah, então você já tá bem posicionado, né caralho? Hum?